Nubini, comanesse, comana, sérgia Ah, se meus vasos entendessem esse mistério Olha quem é de guerra, é pra guerrinha Quem é da pelecha, é pra pelechar Quem é de guerra, entra 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 O varão pelecha dentro do seu lar O varão pelecha, o varão pelecha Olha o mistério, olha o mistério Olha o mistério, olha o mistério Olha o mistério Quem pode entender, quem pode entender esse mistério Quem pode entrar, quem pode entrar Olha como você te chamando Vem pro meio do fogo 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 O meio do fogo, 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 o meio do fogo. Ai, Jeová tá te chamando, vem pro meio do fogo. Didi é malu, me canta, né? Bebe, camando, remorce, Jeová tá aqui dentro. Ai, Jeová tá te chamando, vem pro meio. Olha, Jeová já te chamou, por que tu não machou? Jeová te convidou, por que tu não entrou? Jeová já te chamou, por que tu não machou? Masha, 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 rabacas Masha, show fazer grava, cada re�irique. Jeová já te chamou, por que tu não machou? Ai, Jeová te convidou, por que tu não machou? Jeová tá te chamando Eita, 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 eita Quem pode eu... Olha agora, olha aí Jeová já te chamou Porque tu não passou Vou te dar 30 segundos pra abrir a boca pra dar glória, vai 30 segundos pra abrir a boca pra dar glória, vai Vou esperar você dar glória Jesus é o maior pregador De toda a história Não há outro nome Que consista a tanta glória É no nome de Jesus Que os demônios vão embora E quem não é batizado Não há outro nome de Jesus Que os demônios vão embora E quem não é batizado Aí O homem da mão furar Tá passando por aqui Só que a virgem na raiz O homem da mão furar Tá passando por aqui Jacó, jacó, jacó Segurou o anjo Canta Segurou e não deixou subir Canta Jacó E o anjo lhe perguntou Jacó 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 Respondeu dizendo Me dá a minha bênção pra depois Subir Olha Vai Pra depois Para a minha bênção Sanananai Vida me dá Vida me dá Canto derrubácia Canto derrubáia Me dá a minha bênção pra depois Vida me dá